Por que razão alguns procuradores, jovens procuradores, se acharam no direito de atuarem à revelia da lei, desrespeitando a Constituição, celebrando acordos internacionais, investigando pessoas com foro privilegiado, fazendo uma série de coisas que eles sabiam ilegais? Por que fariam isso, colocando em risco as suas carreiras? Por uma razão muito simples. Havia um forte sentimento de impunidade. É como se eles se sentissem seguros de que poderiam fazer o que quisessem, que nada lhes aconteceria. E essa certeza da impunidade é baseada em três fatores. Primeiro, o juiz responsável pelo inquérito era cúmplice da Lava Jato. O juiz Sérgio Moro, que deveria primar pela garantia da equidistância entre as partes, que deveria ser neutro, ele era parte do esquema da Lava Jato. E, portanto, os procuradores sabiam, o Deltan sabia, que tinha no russo, que é como ele chamava, o Moro, um aliado. Segundo, a proteção da mídia, a grande mídia, os grandes empresários, passaram a proteger, a idolatrar a Lava Jato. Levavam Dallagnol em programas de televisão, em palestras bem remuneradas. E eles sabiam que, tendo a proteção da Globo, da mídia e do grande empresariado, todo mundo ficaria receoso em enfrentá-los. Terceiro, a relação com a embaixada dos Estados Unidos, a relação da parceria deles com os americanos. Isso dava um conforto, uma segurança, porque o interesse das grandes petroleiras, os interesses americanos no Brasil, represados com a vitória do Lula e da Dilma, precisavam uma válvula de escape. E a Lava Jato era fundamental. Derrotados pela urna, com a Dilma, derrotados com o Lula, precisavam achar um atalho para voltarem ao poder. Não podemos nunca esquecer que o primeiro projeto aprovado depois do golpe foi a mudança da legislação da exploração do pré-sal. A maior descoberta no mundo, no século XXI, de petróleo. Gente, o golpe contra a Dilma, a perseguição ao presidente Lula para impedir que ele pudesse concorrer, tudo isso foi parte de uma engrenagem perversa que criou as condições políticas para que hoje o Brasil estivesse nas mãos do Bolsonaro e dos seus milicianos. A Lava Jato, o Moro, o Dallagnol, a Globo, todos eles são parte desse consórcio criminoso que fez com que nós perdêssemos centenas de milhares de empregos, que a nossa economia fosse tão atingida, que a nossa soberania fosse tão aviltada, mas essa sensação de impunidade, ela não dura para sempre. Eu, o deputado Vadir Damos e outras pessoas, sempre denunciamos a Lava Jato e dissemos que mais dia menos dia eles sentariam nos bancos, no banco dos réus. ao que tudo indica, está chegando a hora, Moro. Tu e o Dallagnol vão ter que responder por todos os crimes que vocês cometeram.